Fala, filhotes! Eu sou o Kalil e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. É um prazer enorme ter você aqui, obrigado pela presença, preferência, carinho, parceria sempre, tá? Obrigado mesmo. No vídeo de hoje, nós voltamos com mais informações sobre Assassin's Creed Mirage. E espero que consiga sanar aí a dúvida de vocês quando o assunto, né, é combate. Esse é um assunto que tá dando o que falar, porque muita gente me pergunta sobre isso e tal. Eu fui atrás, galera. Recentemente nós fizemos um vídeo, né, falando sobre o parkour que o jogo promete ter. E vocês me perguntaram bastante sobre o combate, porque até então, como eu falei, essa dúvida é bem recorrente desde que o jogo foi anunciado e tal. E a gente não sabe, né, se o combate vai ser mais voltado para os jogos antigos, se vai ser mais lembrando aí os métodos hitbox, né, da trilogia RPG. Bom, foi complicado, mas eu reuni algumas informações que eu consegui encontrar na internet de entrevistas, né, que os diretores vêm dando e tal. E a gente vai falar sobre isso aqui. Bom, é importante, né, deixar bem claro, galera, que tudo o que eu venho falando nos vídeos do canal em relação a como o jogo vai ser, não é coisa minha, não é coisa da minha cabeça, não é axômetro, nem nada. Eu só tô repassando o que os diretores estão falando por aí. Já fomos enganados pelos diretores de Assassin's outra vez? Sim, e não faz muito tempo, né, em Valhalla mesmo, eles disseram antes do jogo sair que o jogo seria total pé no chão. E hoje a gente tem até a armadura do Homem de Ferro que solta feixe de luz pelo peito lá. Então, sim, os caras mentem, tá, pra falar do produto quando eles querem. Então, vale a pena ficar com o pé atrás. O que eu tô fazendo é torcer, né, pra que esses diretores atuais, eles estejam falando a verdade e sejam, né, diferentes dos que cuidaram do Valhalla. Se tudo for verdade, repito, podemos estar prestes a conhecer um dos melhores, se não o melhor jogo da franquia já feito com foco nos pilares originais. Parkour, furtividade, assassinato e enredo. Vamos torcer. Encorajo você a compartilhar o conteúdo com quem você sabe que vai curtir o tema. Deixe o seu like e também um comentário pra ajudar no engajamento, como também, né, ajudar a declarar a sua opinião sobre o que nós vamos falar aqui. Se já segue o canal e não tá recebendo notificação alguma, links na descrição pra que você possa participar de grupos em que eu aviso pessoalmente tudo que tá rolando no canal e você não perde mais nada. Estamos no Twitter, Instagram, TikTok, beleza? Segue nós, vejo você lá. Bom pessoal, até então nada foi dito com muita clareza, né, sobre o sistema de combate, armas, esse tipo de coisa, mas uma migalha ali e aqui já é possível encontrar, tá? Ao que parece, o sistema de combate de Assassin's Creed Mirage não vai ser como os jogos antigos, tá? Não vai ser também como o RPG, mas sim algo único feito pro jogo. Vai lembrar uma ou outra geração, tá? Vai lembrar um pouquinho do antigo, vai lembrar um pouquinho do novo, beleza? E embora eles estejam usando aí a mesma engine, né, a engine aí do Valhalla, os assets são diferentes. Nota, o que é assets? Traduzindo de forma bem simples e clara, né, são as movimentações do personagem dentro do conceito do que a gente tá falando aqui no vídeo. Quando nós vemos o Bayek, por exemplo, dando uma espadada, não é a mesma coisa que o Connor dando uma espadada. Isso porque os assets, o designer do boneco, né, da ação em si ali, é diferente. Então isso já é confirmado pelos diretores do jogo. Assassin's Creed Mirage não vai se parecer com um jogo viking. Todas as modelagens do Bassin, né, os seus assets foram feitos do zero. Sim, galera, isso me alegra bastante. Eu tava morrendo de medo que nós tivéssemos aí o Eivor com o skin do Bassin, tá ligado? Mas não, todas as movimentações do personagem foram moldadas do papel, do zero. Fabian Solomon, diretor aí de produção de Mirage, confirmou o seguinte, abre aspas, Estamos usando o mesmo motor de Valhalla, mas com muitas novidades. Primeiro, projetamos os movimentos do Bassin do zero, pra expressar o quanto ele é um assassino profissional no lugar de um viking. Como você pode imaginar, nós queríamos focar o jogo mais na furtividade, parkour e assassinato. Mas as lutas ainda vão acontecer. Você ainda vai poder lutar contra os inimigos, mas não vai ter a sensação de ser um viking. Bassin é um assassino letal, mais ágil, tá? Que vai trazer consigo menos armadura, então ele não é um guerreiro viking. Às vezes, se houver muitos inimigos, você vai ter que encontrar uma maneira de se libertar, mas com as ferramentas que você vai ter em mão. Vai ser fácil. Fecha aspas. Quando ele diz encontrar uma maneira de se libertar, talvez seja a questão aí da bomba de fumaça que a gente viu no trailer, e também nessa imagem de gameplay que tá rolando aí ao fundo. Aliás, eu adorei essa bomba de fumaça vermelha. Sério, mano. Então, tipo assim, se o tempo fechar mesmo, meteu a bomba, como nos jogos clássicos, subiu como um gato no telhado e já era. O maninho Joe Raptor também teve acesso aos diretores, no caso é o diretor de arte e tal, e perguntou se o sistema de combate vai ser algo mais como o hitbox, né, da trilogia, como eu comentei agora há pouco, ou se vamos esperar um sistema mais baseado aí naqueles counters que a gente tinha nos jogos mais antigos, onde era possível só ficar ali esperando o ataque do inimigo e usar isso ao nosso favor. Ele respondeu pro Joe, né, dizendo que Mirage vai ter o sistema de hitbox, sim, ou seja, o que a gente vê na trilogia, mas ele vai ter modificações no esquema de controle, como aquelas ferramentas dos clássicos jogos, né, no D-pad ali, que dão acesso rápido a uma porrada de recurso. Isso me soa muito bem. O que você acha? Comenta aí, tá? Aliás, o vídeo completo do Joe Raptor vai estar na descrição também, confiram lá. Eu entendo com isso, pessoal, que o combate pode agregar ambos os públicos, embora não seja um combate exatamente igual dos últimos jogos, né, que muita gente curte e tal, a gente vai ter alguns elementos dele e também dos antigos, tá? Eu tô bem curioso pra ver na prática como isso vai funcionar e mais, né, visualmente falando, se vai ficar algo bacana com a câmera mais próxima do personagem, se a gente vai stunar os inimigos, vai poder finalizar. Não sei, eu viajei aqui, tá? Esse lance de stunar geralmente é coisa de Souls-like, né, Nyo, Hulong e tal, mas seria bem legal, né? A gente bate, bate no cara, stuna ele, vai lá e finaliza com aquelas finalizações maravilhosas que a gente tinha do Connor antigamente. Eu iria adorar isso aí. Bom, fora isso, já é confirmado, desde o lançamento, tá, que o Bassin, ele vai ser o mais versátil personagem já visto na franquia, por conta da quantidade de coisas que ele tem à disposição, como também coisas que ele consegue fazer, tá? A gente vai ter acesso à bomba de fumaça, como eu já falei aqui, vai ser possível usar dardos, né? Os dardos, eles estão de volta e eu, particularmente, eu gosto muito disso ao invés das armas barulhentas, tá? Se o foco é furtividade, dardo é total a melhor arma à distância que eu vi na franquia e eu adorava usar isso em Black Flag. Quais as funções que a gente ainda, que a gente vai ter, né, nesses dardos, a gente ainda não sabe, né? Mas podemos aí, talvez, esperar os clássicos dardos ensandecidos, os dardos de sono, não sei, pode ser, né? Foi dito que o Bassin vai ter como plantar armadilhas e a gente vê isso rapidinho no trailer também. Meio que um dispositivo, né, tecnológico, que, ao que parece, faz o maluco ali desmaiar na hora. Talvez seja veneno, né? Não sei. Sobre a lâmina oculta, olha aí, sobre a lâmina oculta, não foi dito nada ainda sobre como vamos usar ela, ou se é que vamos, tá? Em combate, beleza? Eu confesso que lutar usando as lâminas era algo extremamente divertido, poderoso e que muita gente quer de volta. Mas nada foi dito ainda em entrevista alguma sobre o uso dela nos combates. O que foi comentado pelo diretor de arte, né, o Jean-Luc Sala, é em relação ao upgrade da lâmina. Quando o próprio, né, o próprio Joe Raptor perguntou. Então, o cara não afirmou nada, mas deixou meio que, né, ali, pá nas entrelias. Ó, talvez, né, tenha gente trabalhando nisso aí, bem agora e tal. Então, podemos meio que contar com alguma maneira de upar, né, de melhorar, de modificar a lâmina oculta, já que nas próprias artes já divulgadas, a gente vê algumas versões bem diferentes, não é verdade? É esperar e ver. Se você ainda não deixou o like no vídeo e tá acompanhando até aqui, o que você acha, mano? O vídeo tá legal? Tá valendo a pena? Então ajuda a gente, tá? Deixa o seu like, valeu. Sobre as finalizações serem hit-kill, sim, aleluia! Chega desse lance de ser necessário upar nível, ou mesmo desabilitar e habilitar funções no menu pro assassinato one-hit-kill. Aqui em Mirage não teremos níveis, né, de personagens e tal, e todos os assassinatos serão como antes. Perfeição. Existe uma nova função por nome Assassin's Focus, tá? Ou seja, né, foco assassino e tal. Algo como a gente já vê hoje no Red Dead Redemption 2, em que o Arthur consegue meio que parar o tempo pra atirar em várias pessoas de uma única vez. Aqui, eles justificam isso como algo natural do Bassin conseguir fazer. Como o Bassin vai ser o mais incrível assassino já criado pra série no sentido, tipo, é, ele é bom, saca? Ele meio que vai alcançar um patamar de perfeição em assassinato que, pra ele, é como que se o tempo parasse. Mas, na verdade, não. Ele é que se tornou rápido e exímio demais naquilo que ele sabe fazer. Eu achei bem massa os diretores explicarem dessa forma a nova mecânica, tá? De alguma maneira, a gente vai ativar, né, um botão, não sei como é que isso vai funcionar, e vamos fazer vários assassinatos de uma vez. A gente vê isso rapidinho no trailer em CGI, onde o Bassin mata ligeiro três inimigos em questão de segundos. Sim, galera, esse é o Assassin's Focus. Sobre as armas que o Bassin pode usar, o próprio Luke Sala confirmou, né, pro Joraptor, que Bassin vai usar a lâmina oculta pro assassinato e pra combate uma espada e uma adaga. É isso. A gente não vai ter outras categorias de armas, como lanças, machados, martelos, nada disso. É o bom e velho método dos assassinos de Alamut mesmo, saca? A espada, a adaga e, no caso da franquia, aí, os assassinatos com a lâmina oculta. Obviamente, a gente vai ter no jogo modelos diferentes de adaga e espadas. Aliás, a própria versão Deluxe, né, e Collectors, vai trazer aí um pack em homenagem ao Prince of Persia, onde a gente vê claramente skins da espada e da adaga icônica daquela franquia, a adaga do tempo. Aliás, a espada que o Bassin usa em Valhalla, aparentemente, não é a espada que a gente vai ter originalmente no game, tá? No game base. Muita gente comentou isso, dizendo que a espada das artes são diferentes e tal. E sim, elas são mesmo. Não é a mesma espada. A espada que ele leva pra Inglaterra e aparece em Valhalla e tal, só apareceu no Mirage, até agora, no material extra, na missão extra dos 40 ladrões. Olha aí. Tá? Então, não estranhe mesmo. Ao que parece, nós teremos, sim, vários modelos diferentes pra usar no jogo. Galera, eu poderia fazer um vídeo só pra isso aqui que eu vou falar agora, mas eu vou economizar e aproveitar o espaço, né, pra contar que não vai mais existir aqueles lances de troca, né, de peito, capacete, cintura, como a gente vê no RPG de Odyssey e Valhalla. Agora vai ser algo mais próximo dos jogos antigos e do Origins também. Bem, nós vamos trocar o conjunto completo de vestimenta do personagem e todos serão cosméticos. Não há qualquer mudança, né, melhoria ou perda de status trocando essas armaduras, essas vestes no base, porque serão cosméticos. E isso também me agrada. Galera, se você curtiu o vídeo, se você gostou das novidades, cara, comenta aí. Não se esqueça de olhar as fontes que eu deixo sempre, cara, sempre eu deixo fontes, né, na descrição do vídeo e tal. E se você puder, ajude o Liu compartilhando o conteúdo, tá bom? Lembrando, lembrando vocês que tá rolando sorteio de três edições deluxe de Assassin's Creed Mirage que o canal Gamer Liu Games vai fornecer, vai te dar de presente. Você só precisa ir lá no Instagram, o link vai tá na descrição, e seguir os passos que eu dito lá na publicação oficial, beleza? Olha a oportunidade aí, meu. Um forte abraço, tudo de bom, sucesso, beijo no coração, até o próximo vídeo. Valeu! Você acabou de assistir um vídeo no canal Gamer Liu Games, muito obrigado por ver até aqui. E já deixo pra você duas sugestões de vídeos incríveis, eu tenho certeza que você vai gostar. Depois comenta comigo. E já deixo pra você.